Boa tarde, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje é terça-feira, 22 de julho de 2014. A gente começa o programa falando de um incêndio registrado na região de Jacareí. E assustou os moradores, e aconteceu ontem. Se a gente for seguir a regra aqui, esse incêndio vai acontecer ainda, né? Começou numa loja, na rua Alfredo Schuring, no centro da cidade de Jacareí, por volta das duas horas da tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve que tirar clientes e funcionários que estavam no interior do prédio. A rua, para se ter uma ideia, foi interditada. O trânsito ficou bastante complicado e só foi liberado duas horas depois. Ninguém ficou ferido nessa ocorrência. Ainda bem, a Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio. E nós já mostramos para vocês aí aonde aconteceu esse incêndio no centro de Jacareí. Jacareí tem muitos prédios antigos, né? Mas esse prédio aí tinha uma fachada até nova. Então, acredito que seja um incidente, alguma coisa acontecendo. Olha só. Olha como é que ficou o centro da cidade. O que, quando acontece, tem um incêndio, o que mais chama atenção são os curiosos, né? Aqui o incêndio, já tem um lambão aqui com o braço cruzado. Olha só. O Camus, o Messi, né? O fã do Messi já estava ali. Olha só a fumaça. É isso, gente? Essas pessoas que... Para, segura essa imagem aí. As pessoas... Volta aquela imagem, o Bubinha. Essas pessoas que ficam aqui, os curiosos, numa ocorrência de um fogo maior, acabam sofrendo, porque acabam ficando intoxicados. Eu me lembro, num incêndio que nós acompanhamos, já faz muitos anos, aqui no centro de São José dos Campos, várias pessoas ficaram aglomeradas, assistindo, curiosidade para ver o trabalho do Corpo de Bombeiros. E era uma rua sem saída. Pasmem os senhores telespectadores. O que aconteceu com a curiosidade de pessoas como essas aqui? A fumaça estava ventando, começou a levar para o final da rua. E aí? O bombeiro teve que socorrer pessoas porque ficaram intoxicadas. Gera-se uma outra ocorrência. Meu, deixa o bombeiro trabalhar, né? Ainda bem que não aconteceu nada de mal para essas pessoas e nem mesmo para os funcionários e clientes dessa loja. Mas foi uma ocorrência que o Corpo de Bombeiros atendeu ontem à tarde, na Alfredo Schurig, no centro da cidade de Jacareí. Vem pra cá. O prefeito de Potim, Benedito Tomás, ele está afastado do cargo a pedido da justiça. Benito, retificando aqui, ele está, Benito Tomás, ele está afastado do cargo a pedido da justiça. Qual o motivo? Improbidade administrativa. Segundo denúncia do Ministério Público, ele teria pago até 130 vezes o valor real de um galão de 20 litros de água mineral. Ô, Cirão de Caraguatatuba, você que gosta dessas notícias aí, né? A empresa solicitada é de Luiz Felipe Rocha Tomás, ou seja, aquela, a empresa que eles solicitaram para participar da licitação e depois começou a fazer parte, então, né? Do quadro para fornecer aí o material. Então, estava no nome do sobrinho dele. O material, né, que eles vendiam, era o produto, né, que eles vendiam ali, era água. Só que vendiam 130 vezes, é isso aí, não? É? Vamos conferir essa reportagem aí, que é do Márcio Corrêa. Esta é a água comprada a peso de ouro pela Prefeitura de Potim. A nota fiscal mostra que o município pagou quase 5 mil reais por 6 galões de 20 litros. O valor unitário, 773 reais. Já 184 garrafas de 510 mililitros custaram aos cofres públicos 3.197 reais. 17,38 reais a unidade. Os valores assustaram a população. Eu acho um absurdo. Provavelmente, isso aí deve ser alguma maracutaia deles, sei lá. Mas, por esse preço, é muito caro, né? Uma água, você acha muito caro? Eu pago 5 reais e ainda acho um pouquinho caro. Tem lugar que eu acho por 4, 4,50. É um valor meio caro, né? E quem paga é nós, né? Quem paga é a população. Eu tenho certeza que não foi esse valor, porque é impossível um valor desse num galão, né? O Ministério Público também achou demais e entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito de Potim. E Benito Tomás foi afastado pela justiça. O vice, Edno Félix, assumiu o cargo. Eu já vi coisa errada, mas sim, é demais. 2 reais, 20 reais, 20%, mas isso aqui é berração. Tudo que eu achar que estiver errado, eu achar, eu já vou denunciar e a justiça aqui verifique. E aí vai abrir outra licitação para compra de água aqui pra cima? Sim, de momento eu estou pegando, né? De emergência, faltando água na saúde, eu estou pegando pra escola. Não posso deixar, se tiver, sem água. Luiz Felipe Rocha Tomás é o dono da empresa que venceu a licitação para fornecer a água às repartições municipais. Ele é sobrinho do prefeito afastado. Benito Tomás também teve todos os bens bloqueados pela justiça. E essa decisão da juíza Denise Vieira, da segunda vara de Aparecida, incluiu ainda o sobrinho dele, dono da empresa fornecedora da água e também mais seis pessoas que faziam parte da comissão de licitação da prefeitura. Em janeiro do ano passado, a justiça eleitoral caçou a diplomação de Benito Tomás por suposta distribuição de camisetas durante a campanha. Mas ele recorreu e manteve a reeleição. Agora, na ação de improbidade, também cabe recurso. Mesmo assim, o vice acredita que vai continuar no cargo. Eu acredito que eu vou continuar prefeito. Eu digo, eu tenho que acreditar na justiça ainda. Ô pessoal, calma, pô. Às vezes é uma água especial. Eu não entendo, né? Ficam querendo crucificar o prefeito. Às vezes ele pagou, né, esse valor, deu setecentos e poucos reais, é isso? Cada galão, desse daí que você tá vendo, mas às vezes é uma água refinada, né? Uma água especial. Não é possível, Tonho. O total, quatro mil novecentos e oito reais. Olha, setecentos e setenta e três reais. É brincadeira, hein? Ô Ciro, acho que é melhor pegar água lá na mina, porque essa água é cara, hein? Pelo amor de Deus, ô aguinha cara. Mas vai chegar uma época que a água vai custar isso mesmo. Do jeito que andam as coisas, daqui uns dias a água vai chegar a esse valor. Então eles já estão praticando o preço já, né? Mas ainda bem que a justiça está de olho, né? Agora, eu não sei o que vai acontecer. Como na política acontece de tudo, é capaz de resolver esse problema e ainda continuar no cargo. O que eu vou fazer, né? É o Brasil. Por isso que eu falo. O país que a gente vive é o país da impunidade. Brasil, Brasil. Tô certo ou tô errado? Se eu tiver errado, pode ligar pra cá e me questionar, não tem problema. Bom. Honga Ostensiva Tobias Aguiar. Sabe o que quer dizer isso? É a Rota de São Paulo. E a Rota está agindo em Taubaté e Pindamonhangaba. Imagens que você acompanha aí das abordagens da Rota na cidade de Caçapava e Pindamonhangaba. E sabe por que isso está acontecendo lá? Porque foi a cidade que se destacou mais neste ano. Com alto índice de criminalidade. Para se ter uma ideia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo já divulgou os dados. Que essas duas cidades se despontaram desde o início do ano como sendo as duas cidades com maior índice de criminalidade. Aliás, a maior do Estado de São Paulo. Maior índice do Estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, foram 168 mortes violentas desde o início do ano. Os números colocaram aí, portanto, a região mais violenta do interior do Estado. Junto com Campinas, inclusive. Apesar disso, houve queda de 25% no número de assassinatos na região. Isso no comparativo com o mesmo período do ano passado. Em Pindamonhangaba, a cidade que recebe o reforço da rota, os índices de homicídio aumentaram, se comparado com o mesmo período de 2013. Foram 17 casos até maio de 2014, contra 14 do ano passado. Os latrocínios passaram de zero para dois. Já em Taubaté, os homicídios tiveram queda de 24 casos para 21. Então, caiu. Até que diminuiu, né? No mesmo período aí. Em 2014, houve um caso de latrocínio. Contra nenhum em 2013. E a rota, quando vem, ou a ronda ostensiva Tobias Aguiar, põe aqui no plasma para mim, ó. Não para, não. Os caras chegam para resolver o problema. Então, você que está habituado, não desmerecendo, porque eles vão trabalhar aqui, porque a nossa Força Tática Regional, eles trabalham, tem o mesmo padrão da rota, viu? Só não usam o B4 aqui por uma questão política, que eu também não entendo isso, né? É uma questão, talvez, de ego. Na rota, tem que usar... Eu acho que se é B4 isso aqui ou não, me corrijam aí se eu tiver errado vocês, policiais militares. Mas eu acho que deveria utilizar aí o mesmo fardamento. A Força Tática Regional deveria usar o mesmo fardamento. Mas por uma questão política e, de repente, por ego, não sei o que lá, acontece isso. Mas é o mesmo padrão. A nossa Força Tática Regional tem o mesmo padrão da rota. É a polícia militar, o treinamento é basicamente o mesmo, né? Então, é isso aí que acontece. Parabéns. E tomara que coloque um ponto final, pelo menos diminua o índice de criminalidade nessas duas cidades aí, Taubaté e Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é a cidade do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, tem que dar um trato lá. Mas não pode esquecer das outras cidades, como São José dos Campos, né? De repente, dá uma forcinha. Se bem que a nossa Força Tática Regional tem feito um belo trabalho. Ô, Perninha, tem água aí? Mas eu não quero aquela água de 700 reais, não. Qual o valor da nossa água? Hã? 600 reais? Eu quero uma água mais em conta. Tem aí, não? Quanto é que tá um copo d'água aqui que você consegue? 10 reais? Mas se for levar na proporção 5 litros, dá quase isso aí. Tem 5 litros? Não, tá dentro do padrão, né? Então, chama o intervalo que eu vou tomar água. Água de 10 reais, que tá mais barato, do que a água lá de Potim, né? É em Potim que tá água com esse preço? Se você quiser comprar água benta, vá em Potim. Volto já. Se eu for eleito, você tá comigo. E aí, eu vou... E aí, eu vou...